Salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela Pan, mais um Sim, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, dia 18 de abril 2018. Sejam bem-vindos, vamos lá. A primeira vez, não se esquece. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal torna o senador Aécio Neves réu por corrupção. Grande irmão, Gleice, família Lima e o Sírio Caisar estão na final do Big Brother Brasil. De castigo, youtuber é preso após tentativa de pegadinha inspirada na série La Caça de Papel, em presídio de Pernambuco. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Claro que já temos uma hashtag, ela está a poços, sempre alerta. Nossa, eu estou muito alerta hoje, obrigado. Olha o nível do meu alerta. Quero saber qual é essa, para quem não sabe ainda, né? É, aqui no Twitter a gente já postou. Você sabe que hoje em dia, quem decide tudo nesse país? Supremo Tribunal Federal. A gente só pensa nisso no STF, não é verdade, Gleice? O topo do Olimpo. É só o STF que está despachando atualmente. Isso aí, está aí. E todo mundo muito especialista em leis, né? Sabendo tudo do regimento. É maravilhoso isso. Todo mundo esperto e hermenêutica. É, palavras que a gente nunca ouviu, mas que agora são muito familiares e a gente está usando no dia a dia isso daí. Embargos dos embargos. Isso. E a gente descobriu também que um impropério pode ser proferido após você dizer, vossa excelência. É cada aprendizado que a gente tem nessa vida. Tem gente que não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe os 11 ministros do STF. Isso é positivo. Isso é positivo. É verdade. Olha aí. E é por isso... Fala os 11 e não sei nem quem é o técnico da seleção. Respeito, por favor. E é por causa desse expertise que eu sei que as pessoas têm e no Twitter as pessoas exercitam muito isso, né? Trazendo explicações, usando os caracteres para se expressar, que eu tenho certeza que todo mundo quer botar a colher nesse assunto, né? Quer dar o seu parecer. É verdade? E por que não na hashtag no meu STF? Eu faço o que eu quiser, é isso? No seu STF, quem estaria, Edgar? Quais são as regras do seu STF? Sim, entendi. Como seriam essas reuniões? Como seriam os votos? Sim ou não? Ou pode justificar durante duas horas? Não sei. Você pode criar as suas próprias normas, porque afinal o STF é seu querido. Então vai lá para o Twitter, hashtag no meu STF, eu sei que você tem um gif, você tem um meme e você vai colocar essa tag entre os assuntos mais comentados do Brasil, porque daí tem prêmio para vocês, né? Eu colocaria um tempo limite, eu não sei nem se tem isso, Tonholi pode dizer, Caio pode dizer, se tem um tempo limite para você ler o voto. Eu reduziria esse tempo aí para no máximo oito minutos. Ah, você está tipo agradecimento no Oscar, vai subir a orquestra. O cara lê o código do processo penal inteiro antes de dizer. É muito demorado. O meu teria Cláudio Tonholi. Olha aí. Porque aí ninguém ia dar pernada de anão. Vamos lá então. Interaja com a gente com a hashtag no meu STF e também outra maneira de você bater uma bola com a gente aqui no Morning Show é pelo WhatsApp 1193117009 é o nosso número. Na cola ainda da corte do STF e na decisão que tornou Aécio Neves réu, outros parlamentares também respondem a processos no Supremo. Mas a sensação é de que as ações não andam, é aquela morosidade. Por isso o Morning Show quer saber. A justiça tarda, mas não falha? Ou a justiça que tarda é falha? Ou está difícil confiar no judiciário? Conta para a gente. Seja criativo e objetivo, tá certo? Justifique a sua resposta pelo nosso WhatsApp 1193117009. Aguardamos a sua mensagem. Seja diferente dos ministros. Seja objetivo, curto, sucinto. Boa. Que aí tem mais chance de entrar aqui no... Aguardamos sua mensagem em áudio ou em vídeo, tá bom? Também está valendo. 1193117009 é o nosso número. Caião, vamos lá. Começa com você, para variar, hein? A primeira turma do STF, já que o assunto que contagia esse início de Morning Show é esse, tornou o senador Aécio Neves réu pela primeira vez. Vamos lá. Como é que foi o julgamento? Conta para a gente e quais as implicações ao Tucano a partir de agora. Foi rápido, simples, curto e claro. Assim foi o julgamento dessa terça-feira. Nossa, tudo ao contrário do que a gente acabou de falar aqui. Pois é, eu estava só esperando aí vocês jogarem a bola para mim. Porque o negócio foi o seguinte. Não, mas vocês se referiram a outros julgamentos. O do Aécio Neves foi julgado pela primeira turma, que é geralmente vista como a turma do pessoal que faz o que a população faria. Vamos colocar dessa forma? Atende mais os anseios da população. É, não sei dizer se eles ouvem Vox Populi, mas eles agem mais de acordo com o que a nação pede, o que a nação pensa. A segunda turma do STF, que tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli, enfim, Lewandowski, é aquela turma que é vista como uma mãe, que dá a perna... Passa a mão na cabeça. É, passa mais a mão na cabeça. A primeira turma é vista como mais rigorosa aí nos julgamentos. A denúncia, o julgamento para a aceitação ou não da denúncia da PGR contra o Aécio Neves caiu justamente nessa primeira turma. Não foi televisionada, porque a TV Justiça só passa, só monitora, monitora não, televisiona as sessões quando vai para o plenário. Quando são os 11 ministros, Raquel Dodd ali sentadinha do lado da Carmen Lúcia e daí por diante. Aquela configuração que a gente está acostumado a ver. Como foram só os cinco ministros da primeira turma julgando, não foi televisionado. Parece que teve um pedido até dos jornalistas ontem, né, Caio, para que fosse televisionado, mas foi barrado por um dos ministros. É, não rolou e geralmente não acontece mesmo. Vamos lá, foram cinco votos, cinco ministros, portanto, e cinco votos a zero na aceitação da denúncia pelo cometimento do crime de corrupção passiva. O Aécio Neves pedindo os dois milhões de reais, que na visão da Procuradoria Geral da República, quem fez a denúncia, era dinheiro de propina. Aquela mesma grana que a gente ouviu no áudio, o Aécio pedindo para o Joesley Batista e depois falou que era de acordo com a venda de um apartamento. E dos cinco votos, havia uma outra denúncia também sobre obstrução de justiça, que naquele mesmo áudio que vazou, o Aécio falava, olha, eu estou trabalhando pela lei da anistia e tal, para o Caixa 2, para livrar todo mundo, inclusive ele, do crime de Caixa 2, ou do suposto crime, porque ainda nada ficou provado. Aguardemos. Quatro votos a um sobre a aceitação ou não da denúncia quanto à obstrução de justiça. Na primeira turma, você tem o Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux, Rosa Weber e Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo costuma votar muito de acordo com o que Lewandowski, o que Gilmar Mendes votam, o Diaz Toffoli, Celso de Melo votam. E aí você tem 5 a 0 no placar de corrupção passiva, ou seja, unanimidade, e você tem 4 a 1 na obstrução de justiça. Quando eu vi esse placar de 4 a 1, ainda não sabia como cada ministro tinha votado, eu pensei na hora. Claro, né? Marco Aurélio Melo quis livrar a cara do Aécio Neves. Só que não. Não, ele votou, ele votou, não, não, vamos aceitar sim. Foi o Alexandre de Moraes que votou pela não aceitação, mas foi vencido. Enfim, então temos aí quase que uma unanimidade para que o Aécio Neves fosse tornado réu e foi o que aconteceu. Cara, quando você viu o 4 a 1, você lembrou do Marco Aurélio Melo, eu lembrei do Tonholi, porque o cara cravou o placar. Nesse quesito da obstrução de justiça, o Tonholi acertou porque disse ontem aqui, vai dar 4 a 1. Deu. Pois é, deu e deu, 4 a 1. E 5 a 0 no tópico da corrupção passiva. Beleza, o que acontece agora? O Aécio Neves já é um criminoso? Vai ser condenado? Pode ser preso? Não, claro que não. Ele se tornou réu, ou seja, daqui para frente ele vai ser investigado. Isso é um desdobramento da Operação Patmos, que é um desdobramento da Lava Jato, é um braço aí das investigações da Lava Jato e também tem base na delação do Joesley Batista, do pessoal da JEF. A partir de agora, Aécio Neves vai ser investigado. Nessa primeira fase, a partir da votação de ontem, tanto a defesa quanto a acusação vão apresentar documentos para virar e falar olha, o cara é inocente, ou não, não, meu cliente, ele é inocente, não fez nada, ou então não, não, esse sujeito aqui, ele está justamente cometendo crimes e tal. Depois disso, haverão oitivas com as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa e tal. E aí, por fim, a Justiça vai fazer, interrogar justamente os acusados, porque não foi só o Aécio Neves que se tornou réu. O primo dele, o Frederico, a irmã, a Andréia, e o ex-assessor, o Menderson, ex-assessor do senador Zezé Perrella, também se tornaram réus nessa fase. Depois de tudo isso, aí sim, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar se ele é inocente ou não. Mas tanto inocentado ou acusado, condenado como culpado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não tem tempo para acontecer, ainda vai permitir recurso. Falado. O Tonholli, vamos lá. Outros senadores também, como o Caio já levantou aqui para a gente, também são réus em processos que vieram a partir das investigações, a partir da Operação Lava Jato. Por que que, nesses casos, na tua opinião, a Justiça é tão lenta? E eu acho que aí tem uma coisa de sobrecarga do STF, talvez, muito motivado por esse sistema e esse modelo atual do foro, privilegiado, que leva tudo para o Supremo e sobrecarrega a Suprema Corte? Estou certo no que eu estou pensando, no meu raciocínio? É que ainda, no caso dos senadores, a Força Tarefa ainda está na fase de produção de provas. Sim. Então ainda não está tão consolidado quanto se imaginava. Por exemplo, o Marcelo Odebrecht, só agora está mandando para a Força Tarefa os e-mails que ele tinha no computador da casa dele. Eles estão esperando para solidificar. E solidificar contra quem? Na Lava Jato, nós temos seis senadores, incluindo o Aécio, que estão aí na mira da Lava Jato e que vão para o STF. Gleisi Hoffman, Agripino Maia, Romero Juca, Valdir Raup e Fernando Collor de Mello. Agora, no quesito Senado, fora da Lava Jato, a gente tem o chamado quadrilhão do MDB, que envolve os senadores Romero Juca, Valdir Raup, Renan Calheiros, Garibaldi Alves Filho. Ao todo, nós temos, portanto, seja no quadrilhão, seja no STF, nós temos agora, seja na Lava Jato, nós temos 11 senadores sendo investigados. O que é um número bastante expressivo. Você pegar na história americana, nunca você teve 11 senadores investigados. No caso desses últimos que eu falei, Romero Juca, Valdir Raup, Renan Calheiros e Garibaldi Alves Filho, a gente tem o cidadão Sérgio Machado, da Transpetro, que entregou tudo o que ele passava do modelo internacional da Transpetro para esses senadores. Então, Edgar, de um lado e do outro, nós estamos tendo aí um conjunto de provas, e, aliás, ontem tinha um boato muito grande, desde as seis e meia da manhã, de que o Antônio Palocci estaria para fechar essa semana o seu acordo de delação premiada, o que iria pegar ainda mais senadores. Então, está se constituindo um corpo de delito. O que é o corpo de delito? É o conjunto de elementos sensíveis que compõem o inquérito. É composto de provas documentais ou materiais e provas testemunhais ou circunstanciais. Digamos, de grampos sobre senadores, de depósitos bancários e, do outro lado, testemunhais ou circunstanciais, pessoas que depuseram contra eles. Então, o corpo de delito ainda está sendo construído. Falado. Vamos em frente, ainda falando sobre política, vamos diretamente à Brasília, capital federal, consultar nossos olhos e ouvidos ali no Paranalto Central. Ele, o indefectível José Maria Trindade. Quero saber sobre a situação do ex-presidente Lula, o Trindade, e também do deputado federal Paulo Maluf. Bom dia para você aí em Brasília, Zé. Pois é, muito bom dia. Acabou aquela história em Brasília, 19 horas. Acabou, mas aqui a gente continua com o nosso jargão radiofônico para a sua entrada fenomenal, Trindade. Pois é. Vamos lá. Oi, Edgar. Fala, diga. O corpo de delito do ex-presidente Lula, como diz o Tonho, ali, ainda não chegou aqui. Ainda está preso ali nas últimas tentativas, na segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal lá em Porto Alegre. E falta o embargo do embargo e isso será definido hoje pelos juízes do TRF, que são os desembargadores. Pois é. A partir daí. Zé, então, desculpa te cortar, mas exatamente isso. A gente está esperando esse resultado, mas é um resultado que se você tomar por base a lógica de como caminhou esse julgamento, a gente já sabe o resultado, né? Agora, em cima desse resultado previsível, quais seriam, na tua opinião, os próximos passos da defesa do ex-presidente Lula? Exatamente. É um embargo. O embargo não muda o mérito, não discute o mérito, mas diz. Gostaria que o senhor esclarecesse melhor o outro embargo e tal, ou seja, nada. A partir daí de concluído, a defesa o aceita, não deve aceitar, né? E aí vai para o STJ e depois Supremo Tribunal Federal. Aí resta a defesa jurídica. A defesa do ex-presidente Lula vai tentar anular o processo, é a única possibilidade. Vai avaliar ali o chamado corpo de delito, né? Se houve depoimento errado, se houve restrição de defesa, se as provas são válidas, porque já houve caso em que as provas foram consideradas inválidas, porque não receberam autorização, por exemplo, para um grampo que está no processo. Então essa é a defesa chamada defesa jurídica. Não há como mais discutir o mérito. Então a defesa vai tentar anular provas e anular o processo, o que é muito difícil, porque o juiz Sérgio Moro já trabalhou no Supremo, sabe como funcionam as Cortes Superiores e se preparou para isso, né? Certo. Vamos falar do futuro de um outro medalhão da política brasileira, que também deve ser definido hoje. Bom, com a saúde debilitada, Trindade, Paulo Maluf deve mesmo cumprir o restante da pena no seu lar doce lar, né? É, não é tão certo. Olha, só para concluir a história do Lula, fica muito difícil qualquer possibilidade de Lula sair da cadeia, porque não tem nada em vista que possa mudar essa situação. A prisão dele foi decretada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que recusou a Bias Copes. Maluf, ele não está solto, né? Ele está em prisão domiciliar. O ministro Dias Toffoli usou um assunto muito frágil juridicamente, né? Que é essa história da doença dele. E isso acabou levando o Maluf a ter divergências com a vara de execuções penais, porque ele nem foi na vara de execuções penais para receber ali as orientações de como ficar em casa, e entenderam que ele teria que ficar aqui em Brasília, mas o Dias Toffoli o liberou para São Paulo. Chegando lá, ele se internou, e aí dizem que a situação dele piorou, o laudo que veio. Só que a vara de execuções penais, Edgar apresentou ao Supremo Tribunal Federal, um laudo elaborado aqui, dizendo que a Papuda tem condições de cuidar de Paulo Maluf, dizendo que ele tem dificuldades, tem sim, inclusive, a idade, problemas de saúde, mas que ele pode ser tratado por lá. E esse laudo é muito importante para essa decisão. Não há proposta de liberdade, mas sim essa história da prisão domiciliar. Falado. Obrigado pelas informações, Trindade. Bom trabalho para você aí. Um grande abraço. Muito bem. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, Tonho, e conta uma coisa para a gente aí. Ontem, Tonho, você deve ter acompanhado, e obviamente isso saiu uma pesquisa da Tafolha, mostrando aí que apesar de sucessivas tentativas, de estar se debatendo ainda para melhorar, para tentar melhorar a sua popularidade, o presidente Michel Temer continua com uma rejeição a lá Bebebem, Vini. Tudo nego sai com 80% de rejeição. O Temer está com 70% de rejeição dos brasileiros, sendo que 41% dos entrevistados deram nota zero para o governo do MDB. Afinal, o que que falta? Cai ele, Tonho, ali. Aliás, que anunciou a candidatura também, né? Vai, parece que, insistir nessa candidatura aí. Vou manter isso aí. Vai manter? Tá certo. Falta ao Temer, além de faltar carisma, falta o que ele se propôs. Quando ele virou presidente, ele falou que qualquer futura candidatura dele e ação política iria seguir o presidencialismo de coalizão, que é um termo cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches. Bom, o Temer acabou, a gente acabou vendo que ele fez coalizão, foi com a JBS. E, por outro lado, o arco político não fechou com o Temer. Por exemplo, o Temer, pensando na sua candidatura, fechou essa semana com a bancada ruralista e hoje de manhã demitiu um general que comandava a FUNAI, a pedido da bancada ruralista. Ele está tentando dar cabeças para fechar com alguma coalizão que ele não tem agora. Por que ele não tem coalizão? Vamos colocar o espectro político aqui. O ministro da fazenda dele, o Meirelles, saiu fora para ser candidato. O PSDB, que poderia fazer alguma dobradinha com o PMDB, está tendo o seu ex-presidente, o Eduardo Azeredo, deve para a cadeia semana que vem. O Aécio, aconteceu o que aconteceu. O Márcio França, governador de São Paulo, fecha com o candidato Joaquim Barbosa, do PSB. Por outro lado, o Temer não tem apoio nenhum no Sudeste e no Sul, onde ele pede para o Álvaro Dias, assim como o Alckmin, outro candidato, também pede para o Álvaro Dias. No Nordeste, Temer pede para Ciro Gomes e para Marina Silva, assim como também pede Alckmin. O Álvaro Dias, por sua vez, chegou a cogitar fazer uma aliança com o Geraldo Alckmin, o que daria aos dois uma intenção de votos de 12%. Quer dizer, com esse ladrilho, com esse mosaico que eu acabei de colocar, esse mosaico político, você vê que os horizontes políticos já estão todos sendo colonizados. O Temer não tem onde se circunscrever a isso, levando em conta que, para a classe média, que poderia dar votos expressivos, seria importante que o Temer tivesse feito a reforma da Previdência. Isso não aconteceu, as Bolsas de Valores esperaram o tempo todo terem alta por conta da reforma da Previdência, ou seja, nenhum projeto do Temer acabou decolando. Isso acabou desmilinguindo a olhos vistos a candidatura dele, é uma candidatura minguada, e as outras esferas políticas estão fazendo suas coalizões como eu acabei de expor. portanto, não há cenário político para ele nem possível e nem provável. E nem nas reformas que ele conseguiu imprimir, implementar, ali há questionamentos com relação ao conteúdo dessas reformas. Quer dizer, é realmente um governo que patina aí nessa rejeição e é considerado um governo ilegítimo por muitos pela maneira como se deu, e ainda eu fico pensando o que leva o presidente de pedir ao Temer a insistir numa candidatura ainda de fronte a esses números tão desfavoráveis. Talvez um for? Talvez um for. Mas o... Eu só discordo um pouco dessa rejeição também absurda. Concordo com o que o Tonho disse sobre o carisma. Eu acho que o Temer, aqui dando meu pitaco pessoal, ele não tem... É uma figura que não tem nenhum pouco de carisma, mas ele também é um pouco injustiçado, porque botar na conta do Temer todas as atrapalhadas que tem aí no Brasil hoje. Não estou defendendo o Temer, não, para mim... Mas ele pegou a coisa já... Mas ele pegou totalmente avançado, você vem de dois governos de Lula, você vem de um e meio de Dilma Rousseff, então ele não teve nem tempo de deixar isso atrapalhado do jeito que está. Só que, porém, a falta de carisma dele, o modo como tudo aconteceu antes do impeachment, pegou muito mal aquela questão da carta, você lembra daquela carta? Olha, eu me sinto um presidente... Decorativo. Decorativo. Um vice-presidente decorativo e tal, então ele já começou a se queimar ali, porque todo mundo, mesmo antes do impeachment, falou, ô, bicho, peraí, como é que é isso aí? Você é vice da mulher, tal, não sei o quê. Aí começou a queimar o filme dele, estou certo ou estou errado? Tem uma coisa aí que está rolando, que o Aécio vai pedir a recontagem de votos no STF. E não dá para ignorar também as denúncias que o Temer sofreu durante todo esse processo. ainda tem a questão do Rodrigo Rocha Louros, então queimou muito o filme dele. A questão dos portos, então tem muita coisa aí que eu acho que justifica essa rejeição. Eu sou de Santos, desde que eu me conheço por gente, essa história de que o Michel Temer manda no Porto de Santos, eu já escuto essa história, não é de agora isso daí. Vamos girar o assunto, vamos em frente, finalizando essa primeira meia hora do Morning Show aqui falando desse ícone da música inglesa. Aliás, gerando polêmica ainda, o Morrissey, o músico britânico Morrissey, que pertenceu, esteve à frente desta banda que estamos ouvindo aí, o The Smiths, voltou a se envolver em polêmica nesta semana. É verdade que ele associou o líder nazista na Alemanha, Adolf Hitler, Paulinha, à esquerda? Será que ele ainda insiste, tem gente ainda insistindo? Você lembra o rolo que isso deu aqui nas redes sociais no Brasil, né? Em que situação isso aconteceu que o Morrissey mandou essa? Olha, primeiro vamos lembrar que quando a gente teve aquele manifesto neonazista em Charlottesville, aqui no Brasil começou a rolar essa discussão, se Hitler era de esquerda, se Hitler era de direita, enfim. E aí, o que aconteceu foi que o Morrissey, dando uma entrevista para o seu site oficial, falou, continuou, na verdade, uma polêmica que já acontecia antes, porque ele já tinha criticado uma vez o sotaque do prefeito de Londres, o Sadik Khan, e aí ele continuou, ele foi um pouco, aí nessa ocasião, acusado de racismo, então ele falou sobre esse episódio, e aí que ele falou de Hitler, então ele disse o seguinte, no que diz respeito ao racismo, a moderna extrema esquerda parece esquecer que Hitler era de esquerda, mas é claro, somos todos chamados de racistas agora, e a palavra realmente não tem sentido, é só uma forma de mudar de assunto, quando alguém te chama de racista, o que eles estão dizendo é, hum, você realmente tem razão, eu não sei como responder, então talvez, se eu te distrair chamando você de intolerante, nós dois esqueceremos quão iluminado o seu comentário foi, então ele também diminuiu um pouco essa questão de ser ou não racista em relação a essas críticas que ele fez ao prefeito, porque nessa mesma matéria ele reforça que ele acha que o prefeito de Londres fala de policiamento de vizinhança, isso em relação a onda de violência crescente em Londres, mas que ele não sabe falar corretamente, não consegue nem falar corretamente, ele fala que viu uma entrevista do prefeito que estava se discutindo saúde mental e que ele falou ali mental do jeito errado, então que, gente, veja que fim do mundo, o cara nem sabe falar, esse é o prefeito de Londres. O Morris aí é super polêmico, gente, não é de hoje, ele chegou a defender o Kevin Spacey e o Harvey Weinstein das acusações de assédio, que a gente sabe que foram inúmeras, né, então ele dizia assim, por exemplo, que no caso do Harvey Weinstein, quando um menino de 14 anos está no apartamento de um jovem de 26 e entra num quarto, primeiro, cadê os pais do menino e segundo, ele não sabe o que vai acontecer, então ele meio que ponderou isso daí e causou enorme polêmica, ele é um super crítico também da realeza, então em diversos momentos aí quando ele consegue, ele dá uma cutucada ali na realeza de uma forma brutal, ele também é ativista pelos animais, então também, às vezes está no festival, fala, estou sentindo cheiro de carne no ar, espero que seja a carne humana, sabe assim, porque é uma crítica que ele faz a quem consome carne, quem assistiu o show, quem conhece o Morphus já sabe disso, mas quem viu o show aqui no Brasil é perturbador, as imagens que ele projeta ali com relação à matança dos animais, você sai do show meio, peraí, sai meio incomodado mesmo que acho que é a intenção dele nisso. Ele é brutal nos comentários, nessa mesma entrevista, Ed, ele até também falou sobre os ataques na Síria, e ele disse o seguinte, que ele acha que essa questão do gás não está sendo realmente investigada porque esses ataques foram realizados por não brancos e o politicamente incorreto impede que essa investigação aconteça. Ele diz assim, isso significa que quem ataca é considerado mais vítima do que a própria vítima. Vivemos na era da atrocidade. Certo. Vocês achavam que eu que era polêmico, hein? É, ele é demais. Agora o Toniole, que é o nosso pensador aqui. Eu queria ouvir o Toniole, exatamente. Em relação a Hitler, a esquerda ou a direita, gente? Porque fica uma batalha retórica aí, né? Pra colocar o Hitler no quadradinho do outro, né? Porque ninguém quer ter o Hitler, né? No seu quadrado, né? Ninguém quer. Por razões naturais que todo mundo conhece, dispensa comentários, ninguém quer no seu quadrado. Mas fica essa guerra retórica, Toniole. Talvez essa confusão, corrija se eu tiver errado, pode ser feita com base, que esses extremos, tanto da esquerda quanto da direita, eles querem a mão forte do Estado dominando tudo e regendo toda a condução de uma sociedade, enfim. Faz sentido isso ou não? E por que existe essa confusão? Existe pelo seguinte, tanto o Mussolini contra o Hitler, eles gostavam de falar contra a antiga realeza dos países que comandavam. Então eles queriam falar para as massas, eles eram populistas. Mas ambos, o nazismo e o fascismo, eram contra o capitalismo liberal. Absolutamente. O que faz com que as pessoas como o Morrissey achem que eles, por serem contra o capitalismo liberal, eles sejam comunistas. Mas nunca foram, tanto que a União Soviética foi ela que liquidou as tropas de Hitler no final das contas. Então você ser contra o capitalismo liberal não quer dizer que você é comunista ou socialista. É outra pegada. A pegada é ambos estavam em países cheios de camponeses passando fome, ambos tomaram poder, ambos tomaram o poder de uma realeza. como a União Soviética, a Rússia, hoje a Rússia, a antiga União Soviética tomou o poder de uma realeza, isso faz as pessoas confundirem. Lé com cré. Mas o Big Mouth Strikes Again está errado de novo. É isso aí. Agora, 10 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Jovem Vamborim Show Vamos juntos fazer a diferença. Em 2018, eu espero que esse ano seja de muita luz para todos nós. Luz significa clareza, capacidade de ver a realidade assim como ela é e atuar de forma decisiva para um bem que não seja só individual, mas coletivo. Eu espero que todos nós possamos brilhar uns para os outros com sabedoria, com paixão ilimitada. Isso inclui delicadeza, gentileza, ternura. Eu sou a Monja Coen. 2018 Um Ano para Transformar Vem, 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 vem ser jovem Partiu pra cima Agora sim, chegou aquele momento onde ele falava o que realmente interessa. Até agora só foi blá, blá, blá. Agora sim, vamos lá. Vini, vamos trocar uma ideia sobre os finalistas do BBB Brasil. Já foram definidos, inclusive, né? Como é que foi o paredão de ontem? Bom, aconteceu o que eu disse aqui ontem no Morn, né? Saiu a Paula no paredão com a família Lima com 62% dos votos. A Paula fez até um bom jogo, né? Mas também não fez nada que chamasse muito atenção do público, algumas amizades um pouco superficiais, o relacionamento dela com o Breno também foi um pouco superficial. E aí, chega na final realmente os três favoritos aí do público e, ao meu ver, até também os três que realmente mereciam, né? Família Lima, quem diria, né? A família Lima, que logo no começo do jogo que você lembra até... Os beijos, né? Os beijos, né? Polemizaram entre o pai e a filha, os selinhos. Tiveram muitas críticas, mas eles conseguiram passar por isso. É pai e filha. É pai e filha, tio. Eu achei que era tio. Não, pai. É pai e filha. Olha como eu sei. Só falou umas 20 vezes aqui no Morn. A família Lima é pai e filho que nesse começo teve a história dele dar uns selinhos, né? As pessoas interpretaram aquilo mal e tal. Mas eles conseguiram passar por esse momento. Não, pode. Aí, a Gleice, né? Que teve até a Gleice do retorno, você lembra? Quando ela teve aquele paredão fake. Ficou em cima da casa, escondida, depois voltou. E o Sírio Kaysar, né? Que é, ao meu ver, o grande favorito. Até pela história que está por trás dele, da família dele. Lá na Síria, eu até critiquei ontem esse discurso que eu considero um pouco apelativo. Eu acho que é uma história que realmente você não pode mudar a história do cara, mas usar isso pra permanecer no jogo, usar isso como seu grande artifício pra vencer o BBB. Eu acho que aí não precisava nem ter o programa, então. Faz o BBD, BBB do discurso. Mas tudo compõe ali as armas que o cara tem pra jogar. Eu acho que você tem que analisar mais o que rolou dentro do jogo. Mas o Kaysar foi ruim dentro do jogo? Não, porque assim, pelo que eu vejo pelos comentários, o Kaysar foi um cara apaziguador, ele entrou em alguma treta, ele mandou mal lá nas interações dele na casa? Momento nenhum. Tanto que no começo do jogo ele estava mais próximo ali de pessoas que eram bem rejeitadas pelo público, como a Patrícia, como o Diego, e ele conseguia se distanciar por esse jeito dele. Ele não entrava em fofoca, ele tinha quase sempre, o voto dele era um voto individual, às vezes ele até votava com o pessoal lá, mas ele era meio que um outsider ali dentro da casa. se faz de bobo muitas vezes, finge que não conhece algumas palavras, aí ele usa essa questão do idioma também. Você acha que ele é fakezão, Vini? Total, total. O Kaysar é um personagem, ele estudou o BBB. Xenofobia é isso aí. Ele é muito parecido com o César que venceu o BBB em algumas eleições anteriores, o Cowboy. Ele se montou num personagem que ele é um pouco assim na vida real, mas não é daquele jeito. Vini, não é um jogo aquilo lá? Não, vale tudo. O Vini está dando essa interpretação aí. O personagem eu considero ok até. O que eu não gosto é do discurso. O discurso é muito apelativo. Está se contradizendo, Vini. Vamos ouvir o sociólogo carioca sobre a relação do pai com a filha? Por que ele está discutindo o BBB? Só para saber assim. Teve lá o beijinho que gerou a polêmica também, não teve? Não foi isso que começou a gerar? A polêmica a partir do selinho, a relação dos dois ali. O Bicar Pico, o sociólogo pode nos... Essa questão, essa questão me lembra um caso que tratamos lá no meu instituto em que a paciente beija o pai na boca e fala sabia que você beija melhor que a mamãe? Ele diz, eu sei, o papai já me disse isso. Jesus. Meu Deus. Gente, eu sou sociólogo com o carioca. Mas olha só, Edgara. O carioca sempre surpreendendo o Brasil. Tudo junto e misturado. Ontem ao anunciar aí os sinalistas, então, a Paula saiu do programa, o Tiago Leifert entrou para falar com os três e o Leifert se emocionou. Sorou. Chorou? Daqui começou os olhos ao falar com os sinalistas. Vamos ouvir esse momento aí do BBB em que o Leifert acaba chorando ao anunciar aí os sinalistas. Vamos lá. Está rolando. Estamos na final, rapaziada. Parabéns, parabéns. Valeu, Tiago. Que linda final. Que final espetacular. Vocês são gigantes, os quatro. A gente gosta muito de vocês e a gente vai dentro de instantes abrir a votação dessa final. Eu choro, não chora, gente. Não chora que eu choro também. Não chora que eu choro também. Foi uma temporada muito bonita, muito mesmo. Vocês foram todos muito importantes. Porra. Um programa muito bonito e que vocês valorizam muito tudo que a gente faz. A gente se dedica aqui horas também. Trabalha pra caramba e vocês valorizaram muito também o nosso trabalho. Muito obrigado aos quatro. Isso mostra um pouco como o Tiago se envolve realmente com o programa, com o jogo. tem gente que fala que ele é um jogador também, né? Porque ele interfere até às vezes ali na atuação dos participantes. E eu acho que esse choro também tem muito a ver com a temporada passada. Temporada passada que foi a estreia do Leifert à frente do programa foi uma temporada muito pesada. Teve aquela questão do Marcos com a Emily, né? Do Marcos ter sido expulso depois de ter... Relacionamento abusivo, né? Relacionamento abusivo ali com a Emily. Então o final daquele BBB foi muito pesado. E essa foi uma temporada mais leve, mais divertida, que o Leifert pôde curtir um pouco mais e se saiu bem na função aí de apresentador. Então a final amanhã, final ao vivo até para o Acre, né? Porque o Acre tem um fuso horário diferente, mas como a Gleice é do Acre, a Globo vai mudar aí a programação dela. Então depois da novela da sete lá no Acre já entra o BBB ao vivo com o show da Mayara e Maraíza e eu esqueci o outro. Mas a Mina não estava no hospital? Vocês falaram ontem. Não é ela. Quem? A Mayara e Maraíza. Não é Simone Simária. Simone Simária. Desculpa por existir. O show da Mayara e Maraíza e vai ter uma outra parceria que eu acabei esquecendo daqui a pouco eu falo aqui para vocês. E vamos voltar para a Gleice vencer. Vamos voltar pela espontaneidade. Ela está fazendo campanha? Pela espontaneidade, pela naturalidade e pela história sem vitimismo. Porque ela também tem uma história muito sofrida, uma história que também ela necessita muito desse prêmio mas não fica usando disso, não fica se vitimizando para poder vencer o BBB. Errou! Você ganhou quanto para fazer? Está fazendo o teu microfone para lanquizinho aqui. Ele está escolhendo uma pessoa que ele gosta. Você tinha escolhido o Kaysar. O Matheus está lembrando. Você não falou que o Kaysar ia ganhar no início da temporada? Ele acha que o Kaysar vai ganhar. Isso aí foi antes do programa começar. Só que ele torce por outra pessoa. Pode acontecer. Agora no desenrolar do jogo eu vejo que quem merece mais. Na verdade, o meu favorito seria a família Lima. Mas como eles não vão ganhar... Gente, o Vini torce para todos. Quem ganhar vai trazer um problema e uma solução para ele. A família Lima não vai ganhar. Eles vão ficar em terceiro. Então, diante dos dois que estão disputando mais fortes, eu prefiro a Gleice do que o Kaysar. O cara está dando nó até no sociólogo carioca. Eu aprendi lendo sociólogos da escola de Frankfurt que a mídia tem que ser imparcial. Pois é, olha esse vídeo. Olha aqui, vamos em frente, Caio. Agora com você, a justiça solta, a polícia prende. Nossa, contrariando a máxima da corrigidoria. Olha essa cabeça. Os policiais reclamam, os delegados falam, a gente prende, a justiça vai e solta. Nesse caso, a justiça soltou e a gente prendeu. Porque é o Cravinhos que a gente vai falar agora. Esse mata-pau. Nossa, meu Deus do céu, está inspirado hoje. Na madrugada de hoje, o Christian Cravinhos, um dos autores ali do assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen, foi preso. O cara é um criminoso contumaz, hein, Caio? O que aconteceu? Para quem está com a gente no YouTube, tem uma foto dele aí que nem eu tinha visto. Está velho, hein? Rapaz do céu. Está parecendo o Papai Smurf. O Christian Cravinhos era o irmão do Daniel Cravinhos. O Daniel Cravinhos era o namorado da Suzane Von Richthofen que cometeram juntos os três o crime lá em 2002. Crime que todo mundo sabe, todo mundo lembra, todo mundo conhece. O Christian, para quem não se lembra muito bem da cara dele, era o que era mais fortinho, careca, todo tatuado, que era o irmão que entrou de gaiato na história. No livro que conta os bastidores desse crime, o livro escrito pela Ilana Cazói, você percebe que a mentora de todos os três era a própria Suzane. Ela que virou e falou, gente, vamos lá fazer tal, a parada e não sei o quê, segundo o livro da Ilana Cazói. O Daniel, que era o namorado dela, resistiu um pouco, falou, pô, Suzane, tem certeza? E o Christian virou e falou, não, bora, beleza, vamos lá. E aí ela ficou no andar debaixo da casa, ali bagunçando, ela falou, gente, vocês sobem lá, o quarto dos meus pais é o segundo à esquerda, sei lá eu, eu vou ficar aqui embaixo bagunçando as coisas e aí daqui a pouco eu já encontro vocês lá, vou ficar aqui bagunçando as coisas para parecer que foi um assassinato. mas quando ela subiu, já tinha passado um tempo, os dois estavam na porta do quarto dos pais, os dois pais dormindo e o Daniel chorando assim, falando, meu, a gente não vai conseguir e tal, e o Christian também estava meio, meu, será? E a Suzane viu e falou, meu, vocês não vão lá, não foram ainda, vamos, 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 vamos. Acelerou os caras até que eles foram lá entrar no quarto do Manfredi e da Marísia e cometeram o assassinato. O que isso vai acrescentar na nota que eu tenho que falar agora? Nada, mas é que eu acho essa história muito interessante, eu lembrei do livro e quis comentar. O que acontece com o Christian hoje? Aconteceu com ele. De madrugada, a polícia em Sorocaba, que fica mais ou menos uma hora daqui de São Paulo, da capital, foi chamada para atender uma ocorrência de uma briga de um casal. E aí, quando chegou lá, os policiais chegaram lá, era o Christian Cravinhos. Eles não reconheceram, os PMs não reconheceram o Christian. Ele mesmo, o próprio Christian, que virou e falou, olha, eu sou um dos irmãos Cravinhos e tal. E aí, a polícia, vendo do que se tratava, achou uma arma de fogo com o Christian, naturalmente, sem permissão. Ele foi condenado pelo crime de 2002, que eu acabei de narrar de uma forma bem sucinta, há 38 anos e alguns meses de prisão, em regime fechado. Porém, no fim do ano passado, a justiça liberou para que ele cumprisse o resto da pena em liberdade. E aí, ele se envolveu nessa madrugada em Sorocaba, nessa briga entre casal. O que agravou a situação dele é que ele, durante a abordagem dos policiais militares, segundo os próprios PMs, ele virou e falou assim, olha, deixa ir embora, eu não quero voltar para a cadeia não, já fiquei mais de 15 anos aí preso e tal, eu te dou mil reais que eu tenho aqui no bolso, você me libera, e aí, se for pouco, eu chamo o meu irmão Daniel que está lá em São Paulo e ele vai trazer mais dois mil reais, a gente dá para vocês, vocês dividem, eu vou embora. E aí, os policiais falaram, não, você entra aí no camburão, você está preso. E a mulher que estava com ele foi liberada, ele está preso até agora, hoje ainda, agora de manhã, vai passar por uma audiência de custódia, que é aquela audiência que agora acontece de forma bastante rápida, assim que o sujeito é preso, provavelmente no dia seguinte ele já se apresenta a um juiz, o juiz pergunta, olha, você apanhou quando você foi preso? Quando você chegou na delegacia, o que aconteceu? Estava tudo limpo? Você foi bem tratado? Ah, então tá bom, pode sair daqui e vai para a cadeia. Então ele vai passar por essa audiência hoje e aí vamos ver o que desenrola nessa história. Ô, o Tonho, olha, um cara que participou de um crime bárbaro, conhecido mundialmente esse crime, sai da prisão para continuar cumprindo a pena em liberdade. É visto como é pego com uma arma, com munição do exército, munição, quer dizer, seletiva do exército. E aí briga com a mulher e ainda tenta subornar, quer dizer, um cara que teve a escola que teve, porque você aprende numa situação dessa, incorrendo um erro besta desde tentar subornar o guarda, porque ele poderia alegar, não, tô discutindo com a minha mulher, a mulher ia acusar ele de agressão. Ele piorou a situação dele, não piorou? Bom, mostra que o sistema penal não funciona do modelo que a gente conhece, a quantidade de gente. Haja vista o Alberto Youssef, que foi preso na Operação Banestado em 2001 e voltou a ser o pivô do Petrolão. O sistema penal não conserta. Agora, tem uma história engraçada, né, Edgar? Eu conheci a Suzane Richthofen, o pai e a mãe, numa circunstância muito engraçada. Eu tava cansado de fazer reportagem de crime e uma vez me deram uma dica pra fazer reportagens com histórias de pessoas que tinham nome de personagem de história em quadrinhos. Achei em São Paulo a família Batman, achei uma família no Paraná Charada, achei família Coringa, e eu fui juntando. Até que me deram a dica o seguinte, tem um cara que tem o nome do Barão Vermelho. Fui pesquisar o nome do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen. Liguei pra casa dele, ele me atendeu muito bem, me atendeu com uma arma, pediu pra eu jogar os crachás na época do Jornal da Tarde da CBN, joguei, me deu uma entrevista junto com a filhinha bem pequenininha que era a Suzane. Sério, cara? E do lado, a mulher dele, a Marisa. E aí, eu mudei minha reportagem, ele falava que ele era neto do Barão Vermelho, porque o Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial se chamava Manfred von Richthofen. Aí fiz uma página no Jornal da Tarde, essa página foi publicada no dia que caiu o avião dos Mamonas assassinos. 96? 1º de Março de 96, não sei a data exata. E o que acontece? Ele ficou feliz com a reportagem, quando mataram o casal, Marcelo Rezende me chamou pra ir contar a história que eu tô contando aqui agora. Caramba, hein? De como era o casal Richthofen. E pra eu finalizar, tinha um orgulho, tinha na parede uma árvore genealógica que remetia direto ao Barão Vermelho, cujo nome era Manfred von Richthofen. Falado. Agora, 11 horas, ou melhor, 10 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Uma das estrelas tecnológicas do momento são as impressoras 3D. Hoje, já é possível imprimir desde objetos até casas, alimentos, órgãos. E com o barateamento dessas impressoras, elas estão cada vez mais acessíveis para os pequenos negócios também. Para falar sobre isso, a gente tem aqui hoje a UIMI, na pessoa da Beatriz Barbosa, que vai contar para a gente como que a impressão 3D impacta as pessoas. Então, Marta, na verdade, a ideia da UIMI veio do impacto, veio primeiro do impacto na vida das pessoas. Tudo surgiu numa viagem que eu fui fazer para a Índia, um intercâmbio social, e lá eu vi como que o nosso lixo descartável de maneira irresponsável afeta a vida das pessoas. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis empreender num projeto que não gerasse tanto lixo. Eu sou da área da moda e a gente gera resíduo de todas as maneiras. E aí eu encontrei a impressão 3D. A impressão 3D, tudo que você produz, já é a própria peça. É bem legal porque você não precisa ter estoque, você consegue imprimir tudo na hora. E nas bijuterias 3D, eu consigo fazer todo tipo de modificação, é um diferencial bem bacana no mundo dos acessórios. E você ainda usa materiais que também são biodegradáveis. Isso, isso. E que também colaboram com a sustentabilidade. Exatamente. Então, a gente vê que isso é o empreendedorismo que transforma a sustentabilidade, a moda e a vida das pessoas. Aqui é a Marta Gabriel, no Sebrae Digital. Seguindo aqui no Morning Show, como é que está a nossa hashtag, Paulinha? Ah, né? Hashtag no meu STF entre os assuntos mais comentados do Brasil essa manhã. E por isso, valei um prêmio aqui no Twitter. Eu separei aí algumas participações. Vamos ler aí os tweets dos nossos queridos, queridíssimos ouvintes. O Davidson Harry no meu STF. Os discursos são feitos usando memes e os votos usando emojis. Pode acontecer, afinal, é o STF dele, né? O Vladimir Santos, que sempre participa com memes bem engraçados, no meu STF o Chuck Norris estaria presente. Brinca pra ver, tem até um joinha do Chuck Norris aí pra gente. Mais um aí, o Jederson Eugênio no meu STF vai ter a versão Herbert Richards para entendermos o diálogo e os discursos. Versão brasileira Herbert Richards. Um clássico pra várias, enfim, produções dubladas que a gente assistia aqui no Brasil sempre trazer a versão brasileira por Herbert Richards. Tá certo? Você pode continuar participando hashtag no meu STF. E aqui pelo WhatsApp também outra forma de você bater uma bola com a gente aqui no Morning Show, interagir com o programa é mandando mensagens em áudio ou em vídeo. A gente hoje fez a seguinte enquete com relação à justiça e essa questão aí do STF que tomou a decisão ali de tornar o senador Aécio Neves réu. Outros parlamentares também respondem por processos dentro do Supremo. O Tunholi já discorreu um pouco sobre isso e a sensação é de que é muito morosa a justiça. E a pergunta era a justiça tarda mas não falha ou a justiça que tarda sempre falha? Tá difícil confiar no judiciário. Esse era o tema. As pessoas mandaram mensagens pra cá. Vamos ouvir a partir de agora. Galera do Morning Show bom dia. Meu nome é Anderson Biltz Estou de Rondonópolis Mato Grosso e voto do STF pra mim é simples tinha que ser igual o voto da urna acabou direto e reto rápido. Bom dia meu nome é William falo aqui de Manaus e eu acredito que a justiça no Brasil infelizmente tornou-se instrumento para aqueles que querem governar ou já governam o país. Então ela tarda quando é conveniente e ela é celere quando é conveniente também. Isso não quer dizer que alguns condenados sejam inocentes pelo contrário mas quer dizer que condená-los em determinado momento é conveniente àqueles que estão no poder e pretendem continuar. Bom dia eu sou Carlos Novaes de Piracicaba eu acho que a justiça tarda mas não falta mas é o seguinte pra colocar todo esse povo na cadeia esse colarinho branco vai precisar mais de 30 anos porque tá feio o negócio aqui hein pelo amor de Deus um abraço pra todos no Morning Show aí a opinião do ouvinte a interação do ouvinte com a gente aqui no Morning Show a respeito dessa morosidade da justiça brasileira seguindo com o programa hoje chega ao fim a era Castro em Cuba será mesmo hein o líder Raul Castro o irmão do falecido Fidel Castro sai de cena mas não deve deixar o poder não deve largar o osso como se diz no jargão popular né Tonyoli quem é que vai assumir qual deve ser o futuro da ilha que já teve uma abertura a partir do governo Obama mas não sei se com o Trump essa abertura aí essa inter-relação entre Estados Unidos principalmente e Cuba segue adiante o que que você acha Tonyoli bom com essa ascensão desse cidadão de 57 anos ao a presidência da ilha eu acho que não vai mudar nada por uma questão muito simples que eu vivi de perto a última vez que eu fui pra Cuba eu fui infiltrado fui infiltrado pela Folha de São Paulo que eu fui me submeter a um tratamento de saúde então o que eu fiz Edgar fui num hotel hotel lá na colina lá em Havana tomei uns morrito tirei a camisa e dormi sobre um ar-condicionado russo dois dias sem camisa em cima fiquei muito gripado aí fui me submeter ao tão bem falado sistema de saúde cubano fui muito bem tratado por médicos formidáveis só que na hora de comprar antibiótico olha não existe antibiótico o senhor só pode comprar no mercado negro cheguei no mercado negro 45 dólares uma pastilha de antibiótico quanto ganha um engenheiro cubano por mês 50 dólares eu estou falando de uma época em que o ministro da economia de cuba era um civil chamado carlos la redávila cuja mãe a iris laje é uma das maiores novelistas da américa latina e o carlos la redávila assumiu o ministério da economia por aí quase 30 anos sendo a promessa para a população civil que passa fome o cubano toma banho com sabonete de cavalo marca ibis que eles pegam no mercado negro e vem do méxico o cara fica com psoríase na pele por se tratar com sabonete de cavalo chiclete eles reciclam o chiclete põe no congelador e joga açúcar em cima quer dizer um civil na economia que foi o carlos la redávila não foi capaz de fazer com que o mandarinato dos castro fizesse um pouco mais pelo povo ao contrário do que diz a revolução cubana imagine agora esse cara sobre o raul castro vai ser mais um fantoche enquanto continuar viva a dinastia castro e essa situação catastrófica que você descreve para a gente a situação humanitária principalmente com o donald trump na frente na presidência dos estados unidos fica fica mais complicado vai piorar porque o presidente o presidente Bush pai ele forçou o congresso há alguns anos quando ele era presidente para que o congresso aprovasse um negócio chamado emenda torricelli que piorava o embargo a cuba vai demorar muito pouco para que o trump imponha um embargo ainda maior a cuba e desfaça tudo que o obama fez então eu acho que os ventos não são bons para a cuba nem um pouco e o povo vai continuar sofrendo e exportando médicos para países como o brasil que tem que devolver a maior parte da grana para o partido comunista cubano e assim caminha a humanidade vamos lá vini você tem um destaque para a gente envolvendo a rússia já que o Tom ali falou do ar condicionado russo do quarto de hotel que ele se meteu lá em Havana recentemente surgiu um urso entregando uma bola a um juiz de futebol da terceira divisão russa de futebol e chegaram a cogitar fazer o mesmo com o ursinho na abertura da copa do mundo mas parece que deu ruim tem um pessoal que não curtiu a ideia fica aquela história velha que se discute animal de circo tem que ter animal não tem que ter animal que não era não era um cara fantasiado de urso era um urso de verdade que participou desse jogo que aconteceu no final de semana na terceira divisão do futebol russo nós temos até o vídeo aqui para exibir o urso Tim que entrou aí no gramado pouco antes do jogo começar acompanhado ali por um por um domador e aí ele bate palmas ali para o público pede para o público do jogo bater palma e depois ele pega a bola do jogo e entrega ali nas mãos do árbitro da partida até o árbitro vai em direção a ele pegar pega rapidinho com medo do urso mas o urso estava com uma focinheira mas para que mexer com o urso até porque é um animal selvagem um animal feroz é um animal símbolo aí é o momento que o juiz pega a bola da mão do urso uma patada de um urso então você imagine o risco o perigo aí de toda essa situação né para que sujeitar o urso aí se deixa ele de boas eu também acho esses dias eu estava desculpa pode falar eu estava assistindo a um documentário inclusive espetacular da GoPro no Youtube sobre os tigres do mundo hoje está super escasso vários países eles já nem aparecem mais vocês arriscariam chutar quantos tigres tem no planeta 3 mil 3 mil tigres por quê? por causa de circo ficar pegando tigre e tal e também porque qualquer parte do tigre tem valor no mercado negro principalmente na China que eles quebram os dentes moem os dentes e fazem chá que é místico a pele vende para a madame e daí por diante e esses animais silvestres como o urso que também é raro e tal esses animais selvagens você vê o tratamento que eles tem em circo cara você fala é bizarro para esse urso bater palma e tal você fala meu Deus do céu cara você segura na cadeira assistindo para chegar nesse nível elefantes são vários os caras já denunciados põe o homem numa roupa faz essa graça tranquilamente faz com efeito de computador tem tanta coisa no Faustão eles fazem lá naquela apresentação dos famosos fica ótimo todo mundo acha dá tudo super certo para que fazer isso com o urso e outra ainda é um risco para todo mundo além de ser para o urso para chegar nessa palminha imagina que já não passou ainda é um risco se acontece alguma coisa ali aí vão o que dar um dardo de tranquilizante no urso foram várias organizações de direitos animais vários ativistas que condenaram essa atuação e lembrando que ele está cogitado também para participar da abertura da Copa do Mundo na Rússia vamos ver se isso de fato vai acontecer ou não culpa do Lula que aprendeu a falar mal o inglês quando pede uma cerveja atrás em um urso eu sou totalmente contra esse tipo de uso de animal nessas coisas em rodeio para mim tem que acabar mas é tradição é vazia da farra do boi até soltar aquelas pombinhas brancas eu já acho que é judiação quer dizer você prende um monte para soltar e falar de paz de liberdade lembraram muito daquele caso da onça juma de 2016 que se tornou mascote do centro de instrução de guerra na selva e aí ela teve uma reação acabou atacando um veterinário e depois doparam ela e mataram ela não precisa chegar nessa situação eu vendo essa matéria que você trouxe para a gente eu até falei na redação lembrei do filme do Herzog o Werner Herzog sobre o cara que vai morar no Alasca e vai morar com os ursos o cara pira você vê que é um cara já meio noiabão ele vai morar no meio dos grizzling os grizzling bear e ele é comido estou dando spoiler aqui do filme foi ótimo Edgar obrigado é impressionante que você não vê as imagens mas você ouve o áudio entendeu é sei lá deixa os bichinhos quietos melhor deixa eles no lugar deles e aí fica tudo certo vamos seguir em frente aqui no morning show vamos lá agora voltando para o Brasil depois dessa dessa passagem pela Rússia por que que tem gente aprontando na verdade não é uma pergunta vou voltar para o Brasil porque tem gente aprontando por aqui Paulinha parece que tem um um youtuber que se deu mal aí ao tentar gravar uma pegadinha inspirada na série da Netflix La Caça de Papel solta a trilha sonora Edgar seria essa aqui Paulinha sei que vocês que assistem essa série talvez conheçam o professor Tóquio Berlim Rio Nairobi agora você conhecia Edgar Belém Paraíba em Minas Gerais esses foram os codinomes que esse youtuber o Gerson Albuquerque deu para os parças para pregar essa peça uma ideia de jirico que eu não sei como que ninguém avisou ele que isso só podia dar errado foi lá pôs o macacãozinho vermelho da casa de papel a máscara do Dali e resolveu invadir o estacionamento do centro de observação criminológica e triagem professor Evandro Luna de Abreu e Lima em Pernambuco sabe o que aconteceu né Edgar a polícia agiu ali como tem que agir porque imaginou que realmente pudesse estar acontecendo uma invasão uma tentativa de resgate recentemente 21 pessoas morreram numa tentativa de resgate no presídio do Pará desculpa para quem está nos acompanhando as imagens dos caras sendo rendidos revistados eles se bancam ali em frente a câmera gravam o vídeo eles estão se preparando malandros para fazer essa trollagem essa grande ideia aí corta para a câmera 2 os caras deitados no chão sendo algemados pela polícia tomando madura foram algemados encaminhados à delegacia de Paulista uma cidade vizinha providências legais cabíveis vão ser tomadas e uma grande ideia de jirico não é verdade? agora vamos falar da parte boa de La Casa de Papel solta essa trilha sonora porque nessa madrugada a Netflix surpreendeu os brasileiros e o mundo comprando os direitos da Casa de Papel e garantindo uma terceira temporada a hora da Netflix? não era de um canal espanhol é uma série espanhola os direitos foram comprados para a transmissão mas agora a Netflix é quem vai tocar essa história eu não vou dar spoiler e contar nada a respeito da segunda temporada mas muita gente já estava satisfeito com o final já estava de boas com o que aconteceu não teoricamente só existiam duas temporadas né? então assim as pessoas estavam satisfeitas mas agora a Netflix anunciou com um vídeo aí com alguns dos personagens que a galera mais gosta Rio Nairobi Denver e o professor sobe o som aí então é isso com exclusividade a terceira temporada de La Casa de Papel para a Netflix anunciada pelo elenco o que é que vai acontecer? ninguém sabe eu não vou dar spoiler mas pelo que eles dizem aí convocando aí os espectadores a juntar-se a resistência e dizendo que a história desse grande roubo ainda não acabou então vamos aguardar falado quem é que está aí do nosso cast para dar a hora certa para brilhantar esse programa hoje hein? habla en espanhol a Casa de Papel é isso? sim Silvio é 11h19 horário de Brasília vem parar o Morning Show Morning Show seguindo aqui já encarando a reta final do Morning Show dessa quarta-feira o Caio como é que estavam lá as condições? você que fez parte da comitiva estava tudo em ordem com o local na Polícia Federal do presidente Lula e aí? não eu não pude entrar você não pude? fiquei muito indignado porque eu queria ver paiinho se estava bem lá na superintendência da Polícia Federal está formando fila até né de parlamentares na porta da superintendência da Polícia Federal para visitar o ex-presidente Lula ontem foi uma comissão a comissão dos direitos humanos sim mas sabe por que está formando fila? porque o Brasil está tudo bem está tudo em ordem então os senadores tem tempo para ficar fazendo essas palhaçadas de visitar o Lula para ver se está indo tudo muito bem Gleisi Hoffman Lindbergh Farias e a turma mais oito senadores tem autorização para entrar na superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba para visitar o Lula porque estão na comissão dos direitos humanos do Senado Federal então eles entram com o pretexto de verificar se as instalações estão indo bem é são as coisas que eu não vou ficar comentando porque senão eu vou me tornar o Vila aqui do Morning Show aquele cara crica que reclama o Vila tem razão então ele já reclamou aí no Jornal da Manhã eu não vou ficar reclamando mas é uma palhaçada eles vão lá para ficar bajulando chupinzando o Lula bom alguns senadores ontem esse grupo de dez senadores foi lá na superintendência visitar o Lula e outros quatro foram impedidos uma juíza teve que de novo parar o que estava fazendo de sério para ficar soltando despacho para virar e falar não vocês não podem entrar foram barrados ontem na sede da PF em Curitiba os senadores o senadores Humberto Costa do PT de Pernambuco José Pimentel do PT do Ceará Roberto Requião esse é um é um ícone brasileiro né o Roberto Requião que é do MDB do Paraná e a Lídice da Mata que é a senadora do PSB da Bahia no despacho a juíza falou assim olha vocês quatro não podem entrar porque vocês não estão nesse grupinho aí dos dez então é o seguinte não vão entrar aí no texto tem uma frase que me chamou muito a atenção ela falou eu não vou deixar porque abre aspas eu preciso zelar pela regularidade do cumprimento da pena e do estabelecimento de custódia inclusive na na questão das visitas fecha aspas quando ela diz que precisa zelar pela regularidade do estabelecimento de custódia eu vou traduzir para o bom português isso aqui não é a casa da mãe Joana vocês não vão entrar é coisa nenhuma vai lá Edgar vamos lá vamos seguir em frente com o Morning Show tem um detalhe tem um detalhe hoje o você me pegou de surpresa você estava distraído você fechou o comentário assim antes do que eu imaginava o Nobel é que o Matheus pediu para ir rapidinho foi mal o prêmio Nobel da Paz foi mal o prêmio Nobel da Paz em 1980 o Adolfo Pérez Esquivel vai hoje hoje visita o Lula ô Tonho olha ainda sobre o ex-presidente Lula a presidente atual do PT a senadora Gleis Hoffman mandou um vídeo para a rede de televisão árabe Al Jazeera defendendo o petista faz parte da estratégia também agora firmar essa posição com relação a Lula ser um preso político tudo faz parte de uma estratégia para o mundo que faz eco em certos jornalistas também lá elevar essa imagem que a justiça está impregnada enfim que o Lula é um preso político ela fala na Al Jazeera vamos travar uma batalha por Lula bom eu tenho medo que essa mensagem pegue a parte ruim do mundo árabe para quem esse tipo de mensagem acaba bombando tem um vídeo aqui Tonhole para a gente ver enquanto você comenta solta para a gente Bruno tem a tradução ali né em árabe através da Al Jazeera para anunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país Lula é um grande amigo do mundo árabe ao longo da história o Brasil recebeu milhões de árabes é a Glaze sempre reinações e narizinho reinações e narizinho ô Edgar só fazendo um comentário esse lance desse argumento você pega que todos falam a mesma coisa o Lula por exemplo falou a mesma coisa que um monte de gente disse inclusive o Aécio ontem eu vou agora conseguir provar a minha inocência cara o cara foi julgado pelo Moro por outros 3 depois já deu 4 por outros 5 juízes depois já deu 9 é o copy paste tem esse resposta política aquela padrão eu vou provar a minha inocência cara você está preso velho você já foi julgado em 3 instâncias como que você vai provar a sua inocência e fica a gente fica perdendo tempo ainda dando atenção para essas palhaçadas do PT os caras irem lá visitar se o Lula está bem acabou show você está preso acabou esquece finalizando agora sim para fechar a tampa aqui do Morning Show Vini podemos ter esperança do Brasil na Copa do Mundo o Neymar está de volta como é que está sendo a recuperação ainda tem essa indefinição o processo cirúrgico que ele fez a recuperação tinha ali como previsão de 2 a 3 meses de recuperação e ontem o Neymar esteve aqui em São Paulo para um evento de um de seus patrocinadores e comentou como que ele pretende estar até a Copa do Mundo na Rússia vamos ver esse trechinho aí do Neymar eu pretendo chegar melhor do que eu estava claro que existem certas dúvidas às vezes eu sinto também mas acho que é normal é normal para um cara que acabou machucando foi a minha primeira cirurgia na carreira nunca passei por isso e para mim queira ou não está sendo muito difícil ficar sem jogar ficar sem treinar ficar fora do ambiente de trabalho que é o mais gostoso de vestiário de ficar com os amigos de treinar de concentrar para o jogo está sendo muito difícil é muito ruim eu estar aqui no Brasil e ver meu time jogando fazendo gols sendo campeão eu queria muito estar com eles mas existe uma coisa maior do que essa que é a saúde e eu tenho que cuidar dela e eu procuro chegar muito bem vou me esforçar ao máximo estou fazendo meu tratamento todo dia a partir do momento que começar a treinar vou me dedicar ainda mais do que eu me dedicava porque é um sonho que está chegando é uma copa do mundo que esperei quatro anos para essa oportunidade e está perto então espero chegar muito bem e está perto no dia 3 de junho a gente já espera que o Neymar esteja bem recuperado para enfrentar a Cruácia que é um dos amistosos que a seleção brasileira faz antes da copa ele que falou que durante essa recuperação também tem jogado bastante videogame jogado muito pôquer e claro namorado namorando aí a Bruna Marquezine está com tempo está com tempo vamos lá ganhadores tanto do whatsapp quanto do twitter com a hashtag no meu stf venceu aqui o Ericsson T vou falar com você Ericsson me responde mande aí os seus contatos para receber o prêmio o que está acontecendo o Da Pena está bravo o Da Pena está mal morado não vai ter hoje hoje não tem teve alguns problemas técnicos assim a gente termina mais uma edição do Morning Show agradecendo o prestígio agradecendo a audiência amanhã a gente volta hein Jovem Pan Morning Show a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan Jovem Pan Morning Show você ouviu Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show